no Congresso Nacional há um ataque deliberado a um direito já garantido na legislação brasileira e isso demonstra, sobretudo, que para a população LGBTQIA+, não há nenhum momento de descanso, porque até os poucos direitos conquistados, a todo tempo são atacados na Câmara Federal. Por isso, eu quero resgatar para vocês que o Brasil foi o primeiro país a aprovar o casamento homoafetivo, ainda dos anos 2000. Em 2011, o STF, de forma unânime, é importante dizer, unânime, equiparou a relação entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre homens e mulheres e reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar. E é nesse termo que eu quero me apegar, colegas vereadores e vereadoras, núcleo familiar. Porque o PL 5167, de 2009, que é o que está querendo ser aprovado na Câmara Federal, que é estabelecer que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou entidade familiar. Ou seja, eles querem dizer que pessoas do mesmo sexo não podem ser denominadas como uma família ou como um núcleo familiar. Vejamos só, eu, vereadora Adriana, da mandata Nossa Cara, nós que fomos eleitas com quase 10 mil votos na quarta maior cidade do Brasil, temos três mulheres negras negras eleitas com uma mandata coletiva. Eu sou casada com uma mulher e o Congresso Nacional quer dizer que a minha família não é uma família. Que eu, a minha esposa e as minhas duas filhas, nós não somos uma família. Por quê? Se nós nos amamos, se nós temos uma família, por que nós somos inferiores a um casal e a uma família que é composta por um homem e por uma mulher? O nosso amor não vale? O nosso amor não pode ser previsto legalmente? Isso é um ataque, é um ataque deliberado e é graças a ações como essa que o nosso país figura entre os países que mais matam pessoas LGBTs, que mais matam mulheres trans, homens trans, travestis no Brasil. Isso é inadmissível. Tchau!